Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Hard Power, o HP400H de 8 polegadas. O modelo tem seu valor RMS nominal de 400 e musical de 800, estando disponível inicialmente em versão de bobina simples 8 ohms. Faz parte da linha HP400H de médios da fabricante, que ainda conta com as opções de 10 e 12 polegadas. O principal diferencial do modelo de 8 polegadas para os similares no mercado é seu alto valor em RMS, o maior do mercado, proporcionado pelo seu gigantesco conjunto magnético, que o deixa maior até que o próprio cone do alto-falante. Característica que não deve interferir em sua aplicação, pois é voltado para a utilização em caixas cornetadas, principalmente nos famosos sistemas de solto-motivo 4 vias do Nordeste, sendo uma ótima opção para quem procura alto desempenho. Chega ao mercado para concorrer principalmente contra os modelos Triton, Snake, Eros, Seven Driver e QVS, por exemplo. Veja mais algumas características do modelo. É montado uma carcaça de alumínio com design exclusivo, que oferece ótima resistência e permite a maior aproximação dos centros dos alto-falantes ao ser utilizado em grandes quantidades, diminuindo os cancelamentos. Possui sistema de ventilação perimetral para possibilitar uma melhor troca de calor com o ambiente e melhor desempenho do alto-falante ao ser utilizado por várias horas. Seu conjunto mecânico é composto por cone de celulose, bora de onda dupla, guarnição em EVA para melhor vedação, suspensão especial e engates rápidos para facilitar a instalação. Sua bobina é de Capiton com arrelamento de fio de alto desempenho. Seu conjunto magnético foi projetado a partir do sistema FEM e possui peça polar com duplo sistema de ventilação do gap, com furo central e periférico. Algumas das especificações divulgadas são a sensibilidade de 97,8 decibéis e resposta de frequência de 64 a 6.900 Hz. Qual sua opinião sobre o modelo? Deixe seu comentário! Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho